Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Galera, esse vídeo aqui está cheio de dicas para vocês que gostam desse tipo de conteúdo de amplificadores. Eu estou com essa belezinha aqui aberta. Está praticamente todo pronto. Eu quero passar para vocês um monte de dicas aqui que eu acabei utilizando nesse amplificador, que eu já acabei utilizando em outros amplificadores, que você vai poder utilizar em seus amplificadores e até mesmo de alguns clientes. São maneiras, técnicas de vocês reaproveitarem os materiais, né? Às vezes até que pode estar largado aí em sua oficina e você vai reutilizar para a construção desses amplificadores. Galera, eu estou com essa caixa aqui desse amplificador Machine, que da Machine só tem a mesma caixa, né? O restante vocês podem ver que está todo mudado internamente. Aqui, para quem já é do ramo de eletrônica, já ficou achando meio parecido esses blocos de alumínios com os amplificadores automotivos, e são blocos de amplificadores automotivos, esses alumínios aqui, né? Esse transformador é de fonte, dessas fontes 12 volts para som automotivo também, que eu fiz uma ligação com a bobina para transformar em um autotrafo, fazendo essa fonte super robusta para esse amplificador, né? Ele tem, no caso, 50 pares, 100 transistores, são 50 por canais, né? 25 pares de transistor por canal. Então, relativamente a uma potência elevada, né? Eu tenho ali aquelas placas que já são conhecidas de muitos aí, são amplificadores. Dizem que é uma cópia de amplificadores da Estúdio R. É um projeto bem, digamos que, universal, né? A gente faz algumas mudanças, assim, de acordo com o nosso circuito. Eu vou passar para vocês alguns detalhes, galera, de como fazer essas, digamos, todas essas adaptações, né? Aqui vocês podem ver, mais aqui, próximo das placas, onde foi que eu coloquei as pontes de diodo, né? Uma maneira interessante de você ligar as pontes de diodo, também eu vou passar. Mais abaixo ali das placas estão os capacitores, não dá para visualizar bem aqui, né? Mas os capacitores estão, uma barra de capacitores aqui embaixo dessas placas. E esses transistores, galera, eles estão ligados direto no radiador de calor. Esse radiador de calor, ele é energizado. Então, ele não tem o isolamentozinho do transistor para esse radiador de calor. Então, um não topa com o outro. Esse lado aqui, a parte superior e a inferior, ele tem um isolamento, né? Para não estar topando, porque ele é totalmente energizado. Tem todo um cuidado que deve ser tomado para ele também não topar na carcaça do aparelho. Mas eu resolvi montar dessa forma porque passa melhor, né? O calor do transistor para o alumínio. Você gasta até menos, né? Com a mica, né? Para você fazer o isolamento. E você tem essa eficiência melhor para... Você vai ter o trabalho, basicamente, de isolar o alumínio da carcaça. Porque, de qualquer forma, você teria que estar isolando os transistores um a um, né? E dessa forma, eu coloco todos no alumínio e só isolo o alumínio da carcaça, dando muito mais eficiência na refrigeração do amplificador. Esse transformador, galera, eu já fiz várias adaptações como essa aqui para amplificadores, desses amplificadores profissionais e para módulos automotivos também para usar os módulos diretamente na tomada, na rede 220 volts. No caso desse amplificador, ele se assemelha um pouco e vocês vão entender aqui uma sacada bem bacana que eu acabei utilizando com ele aqui e que vocês vão poder fazer isso aí na bancada de vocês, né? Para quem já tem uma certa experiência com eletrônica, talvez até não tenha pensado nisso, então eu vou passar para vocês aqui uns detalhes bem interessantes aqui sobre a ligação da bobina desse transformador para transformar ele em autotrafo. Tem algumas aplicações que a gente não tem a necessidade de fazer ele um autotransformador, então, se não há necessidade, não tem por que você fazer, mas para essas demandas exageradas, né? De corrente, você precisa de uma garantia que essa corrente vai chegar nos transistores. Então, o transformador, ele sendo um autotransformador, dá essa eficiência, né? Então, eu vou passar neste momento para vocês um rabisco. Acabei fazendo aqui de forma improvisada, esse vídeo é bem raiz mesmo, sem a gente falando. Então, eu fiz aqui antecipado, vou passar neste momento aqui para vocês de como foi feita a ligação das bobinas, que esse transformador, galera, você consegue comprar atualmente, digamos atualmente, bem baratinho, né? Eu não gosto de estar falando preços assim, porque os valores mudam constantemente, mas como são fontes que estão obsoletas, que para esses amplificadores automotivos que trabalham, tem uma necessidade de uma estabilidade maior na tensão e na corrente, essa fonte aqui, linear, ela tem uma variação grande que não se adequa bem a esse tipo de amplificador. Então, para o nosso caso aqui que não sofre com esse tipo com esse tipo de problema, se tornou, digamos que, como uma mão na luva, né, galera? Aqui vocês veem aqui essas duas plaquinhas aqui, com as bobinas do filtro, o filtro Bucherro e o Zobel, já deixei aqui na saída diretamente do amplificador, né? Esse sinal aqui vem das duas barras de transistores, dos positivos do lado negativo, então vem aqui, passa por esses dois filtros para até chegar lá nos bobinas de saída do amplificador. Essa placa, galera, para quem já está aqui acompanhando outros vídeos de amplificadores aqui do canal, já notaram que eu venho usando ela ultimamente nos nossos amplificadores, não por questões, digamos, de ser patrocinado por quem produz, não, nada com isso. Ela simplesmente facilitou mais para mim, porque o processo de confecção da placa trazia para mim, digamos que, alguns inconvenientes, que depois que eu consegui um preço acessível assim, ela já montada, eu prefiro comprar assim e se precisar fazer alguma alteração para um amplificador que trabalhe com a maior tensão, que tem algumas exigências específicas, eu faço apenas no circuito e mantenho a mesma placa. Então, é uma placa que é construída num bom material, um material durável e todo o acabamento de fábrica. Então, não há nada especial. É como eu havia dito no vídeo anteriormente, é meio que um projeto universal, né, galera? Esse par duplo diferencial. Então, eu acabo usando ele em vários projetos, desde amplificadores com uma potência relativamente baixa até amplificadores com demandas de potência exageradamente altas. Então, esse amplificador aqui, no caso aqui, essa excitadora, ela se tornou para mim meio que universal também. Além do mais, eu acabo sempre construindo amplificadores grandes, né? Então, quase eu não faço construções de amplificadores pequenos. Então, ela se, ela, digamos que, ficou bem legal aqui para essas aplicações minhas. Caiu também como transformador, como uma mão na luva, né? Aqui, galera, nada mais de, de, de extraordinário, tirando essas outras questões que eu vou passar da fonte, o que está faltando ainda nesse amplificador aqui é só a placa do pré-amplificador. Aqui está os fios, que vem lá do potenciômetro e esse aqui que vem lá dos LEDs, lá do limite, para você acionar aquela plaquinha lá da frente e os LEDs ficam funcionando. Aqui eu tenho os cabos blindados vendo o potenciômetro, vou fazer a placa daqui só do pré-amplificador, né? Que como no caso é um auto-transformador, a gente já tem vídeo falando que esse pré aqui não tem contato com essa placa excitadora. Tem uma separação que a gente, no meu caso aqui, eu acabo usando mais o transformadorzinho isolador para áudio do que o ótico acoplador, mas tem muito projeto aí, muitas empresas que usam o ótico acoplador sem problema. Nesse caso aqui, só está faltando essa parte do pré-amplificador, não há necessidade de falar sobre ele agora, até porque tem muito vídeo aí no canal falando a respeito do isolador aqui, da placa pré. Vamos se atentar agora na utilização do transformador como a fonte, galera. Que se existe um coração para o amplificador, seria a fonte, né? Então a fonte aqui, ela traz toda essa garantia de que os transistores vão ser bem alimentados. então uma boa fonte é crucial no resultado final do amplificador. Então, aqui não seria diferente, a gente tomou todos esses cuidados, desde fiação para estar chegando com o máximo de grossura até o transformador e do transformador para a ponta de diodo curto, todos os fios que saem do transformador já vai direto para a ponta de diodo aqui, vocês vão entender na ligação como é que fica já já. E da ponta de diodo para a barra de capacitores, daí então divide para os amplificadores, né? Os dois canais idênticos com a mesma quantidade de transistores. Eu vou pegar aqui, galera, um rabiscozinho que eu fiz para vocês entenderem. Eu estou com dois rabiscos aqui o final aqui, como ficou a ligação, mas antes eu quero que vocês dêem uma analisada de como é as bobinas desse transformador para que no caso na sua realidade aí que você pode utilizar, acabar utilizando até transformadores com núcleo quadrado, né? Não tem importância do núcleo, galera. O importante é você ter a tensão necessária e corrente suficiente para alimentar seu amplificador. Nesse caso dos toroides é só mais uma questão de ficar baixinho aqui no amplificador, então ele se acopla melhor, mas se fosse núcleo quadrado não teria problema algum, daria o mesmo resultado. Galera, eu tenho aqui um gráfico de como é a disposição das bobinas. Eu tenho duas bobinas na entrada, que seria o 127 mais 127 e tem bobinas 12 volts, 12 volts, 4 bobinas e 12 volts. No caso desse transformador ele é de uma fonte de 120 amperes dessas para 12 volts e ele usa 4 pontos na saída, exatamente 4 pontos e da saída da ponta de diodo ele faz uma junção paralela. Então nesse caso como a gente quer uma alta tensão a gente vai elevar essa tensão, a gente não quer 12 volts na saída. O que a gente vai fazer aqui? Eu faço uma associação das bobinas. Eu tenho 6 bobinas ao todo, 2 de primário e 4 para secundário, como vocês observam aqui. Na ligação final, que foi como ficou aqui galera, vocês observam. Foi feita uma série de todas as bobinas de baixa tensão, como vocês observam aqui, juntamente com uma série de todas as bobinas da alta tensão. Então o que era primário e o que era secundário passou a ser uma bobina só. Dessa maneira eu consigo vários pontos de saída. Eu tenho aqui, digamos aqui, das bobinas que era para ser o primário, aliás o secundário, uma bobina de baixa tensão, a partir de então ela vai passar a ser a entrada de energia. Eu tenho aqui a entrada de energia, vê só, 220 volts aqui. Quando ela passa por todas essas espiras e ela passa por todo o que seria o primário do transformador, que é a bobina que tem maior quantidade de espiras, ela vai ter uma redução da tensão. Então nesse caso aqui, desses pontos aqui, vocês observam, a primeira bobina é 12 volts que está entrando em série com a segunda bobina e daqui então está saindo um fio que vem diretamente para a ponta de diodo. Observem esse ponto. Já o outro fio que vem aqui para o terra do amplificador, que seria o negativo do alto-falante, para fazer a fonte simétrica do amplificador, eu estou trazendo aqui do centro que fica a associação das bobinas, que seria o primário do transformador, as bobinas de alta tensão. Como ela está ligada dessa forma aqui, fazendo uma série da bobina de baixa tensão para a bobina de alta tensão, isso aqui está sendo uma bobina só, galera. Então eu estou fazendo apenas a utilização de alternativas de ligações diferentes. Por exemplo, eu tenho possibilidades diferentes aqui. Se eu quisesse, por exemplo, nesse caso aqui específico, está saindo 86 volts a ser daqui com 215 volts aqui. Então é importante a gente ter essa noção. Eu tenho 215 volts aqui, aqui, metindo 215 volts aqui, eu estou tendo 86 volts aqui. Se essa tensão subir para 225, por exemplo, essa tensão aqui também vai subir. Então digamos, se subir 10 volts aqui, vai dividir esses 10 volts para cada lado. Então nesse caso aqui eu vou ter uma elevação do resultado final aqui dessa fonte aqui também. Aqui está saindo 86 volts no caso, né? Então quando ele passa aqui pelos diodos, vê só, parte da tensão no caso aqui alternada vai passar por esse diodo aqui, só a parte positiva. Vai passar por esse outro diodo aqui, só a parte negativa. eu já fiz várias ligações aqui como vocês podem ver com diodos separados e acabo nesses projetos grandes com as pontes de diodo. Como eu faço essa ligação? Aonde a entrada do AC eu jampeio os dois polos dessas pontes, né? Eu jampeio os dois terminais ali e acabo fazendo esse efeito aqui. É o mesmo efeito, galera. Apenas ao invés de entrar dois fios numa ponte vai entrar um fio só. Você vai jampear a entrada C da ponte e a partir de então você vai ter positivo e negativo da mesma forma, só que vindo de um fio só. O outro fio aqui vai vir diretamente do transformador. Então, nesse caso, eu vou ter aqui nos capacitores depois do diodo positivo, negativo, vindo aqui o diodo certinho e o terra que seria o terra do capacitor aqui, galera. Então, medindo aqui com 86 aqui, eu consegui ter aqui mais menos 115 por aí. A variação é normal, galera. Essa variação de alguns volts, quando sobe ou cai a entrada do transformador, ele tem essa deficiência na saída também. então, ele ou sobe ou desce de acordo com o que é colocado na sua entrada. Para esse tipo de amplificador, não tem problema, galera. Agora, para amplificadores que têm uma acessibilidade muito grande, por exemplo, os amplificadores que trabalham com 12 volts, que são para ação automotiva, ele tem uma etapa lá chamada inversor, inversora de tensão, que ele aumenta, eleva esses 12 volts para alimentar a placa do amplificador que é uma parte de alta tensão. Então, essa parte do inversor sempre acaba consumindo muita energia e muita corrente, que quando essa corrente não é suficiente, a tensão cai, caindo assim, cai todo o sistema do amplificador. Nesse caso aqui, não. Esse caso aqui tem um melhor aproveitamento, sim, desse tipo de transformador para esse amplificador aqui, que eu consigo transformar ele em um autotransformador, fazendo uma filtragem e retificação aqui, simples, como a gente usa nos amplificadores profissionais e a partir daí, então, eu consigo alimentar o amplificador de potência com o transformador. Outra coisa, galera, dessa maneira aqui, a resistência desse transformador sobe um pouco, então, não tem consumo praticamente nenhum, ele só ligado na tomada. Eu liguei já com o amplificador rodando os ventiladores e o amplificador ligado aqui. A lâmpada série, galera, sequer acende. Então, o transformador fica perfeito para essas aplicações, galera. Há quem vai condenar, há quem vai dizer que é gambiarra, como já chegaram a falar logo, logo no comecinho do canal, quando eu passava essas dicas em outros transformadores de fonte também, só que era com várias tensões aqui na saída, ele tinha várias bobinas, então, eu tinha outras maneiras de ligar com a fonte simétrica, já direto do transformador. Nesse caso aqui, eu faço essa jogadazinha saindo dois fios, então, vocês notem aqui que só sai dois fios e, mesmo assim, sai simétrico. Então, vai ter quem condene, dessa forma da gente ligar, mas, galera, enquanto estão falando, enquanto estão reclamando, a gente está fazendo, então, não estou nem aí, estou nem aí. Infelizmente, a gente relata aqui no vídeo, só uma forma de desabafo, que tem gente que reclama mesmo, eu sou consciente nisso, galera. Eu nunca vou agradar todo mundo e não é meu intuito agradar todo mundo. se você se identifica com o conteúdo aqui do nosso canal, cara, está aí, todos os vídeos estão aí, não faço questão de esconder nada, está tudo aí para todo mundo, é uma maneira democrática da gente estar passando o conhecimento, mas, se você não gosta do nosso conteúdo, cara, procura outro canal, tem tanto canal aí no YouTube, então, eu não estou aqui para agradar 100% a ninguém, não. Quem se sentir incomodado com dicas assim, infelizmente, procura outro canal, quem achar e quem gostou de dicas assim e quer continuar aqui assistindo o nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho, é um membro da família, simplesmente. Então, galera, eu tenho certeza que esses vídeos aqui abrem muito a mente de vocês aí que, vezes, tem materiais assim na eletrônica e poderia dar uma finalidade bem interessante como essa aqui e aproveitar um transformador que você compra, vou falar aqui preço, você compra um negócio de 200 reais, imagina se fosse para mandar enrolar um transformador para 50 pares de transistores, então, isso a gente reduz muito o custo de produção de amplificadores, tem várias possibilidades para você transformar esse cara aí em várias outras aplicações, por exemplo, para alterar uma tensão para 127, 220 volts, se alimentar um ar-condicionado, uma geladeira, então, esse tipo de transformador que a gente está fazendo o descarte no som automotivo, está caindo como uma mão na luva aqui no nosso mercado de áudio profissional e também para as ligações dos módulos automotivos diretamente da rede, porque você, como você tem várias saídas aqui, você acaba tendo várias possibilidades, você vai medir a tensão que você precisa e você vai corrigir aqui, você vai identificar onde sai, próximo daquilo dali, para você estar fazendo as ligações adequadas de acordo com a sua realidade, então, é como eu disse, tem gente que se sente incomodado, mas poxa, é através disso que o nome do canal é Gênio da Gambiarra, não é que eu me acho um gênio, teve um rapaz aí logo logo no comecinho que se incomodou com isso, depois eu descobri que ele era fabricante de amplificadores e estava chamando isso aí de gambiarra, que fabricante, que, isso aí só faz quem gosta de gambiarra, galera, infelizmente nem todo mundo tem a mesma condição, então, essa daqui é uma maneira barata de se construir um amplificador, eu consegui isso aqui, descobrir isso aqui, fazendo testes, galera, não sou nenhum gênio da lâmpada que você esfrega e aparece fazendo seus desejos se transformar em realidade, não, aqui é na força de muito esforço, dedicação para você estar descobrindo maneiras e a vida vai ensinando, você vai aprendendo, vai corrigindo, vai descobrindo maneiras novas de fazer suas coisas, então, aqui o vídeo é para isso, eu abri o clube de membros aí do canal, se você gosta e quer ter algum auxílio em particular, tem a opção aí para você entrar em contato com a gente em específico, tirar várias dúvidas, eu não tenho, galera, infelizmente, não tem como atender todo mundo, nem responder todo mundo aí nos comentários, nem quem chega atrás de informações no WhatsApp, meu tempo é meio corrido aqui, tem sido muito corrido, eu espero que vocês entendam aí, eu preciso fazer outras atividades aqui, acaba até diminuindo a quantidade de vídeos, então, fica muito inviável para mim estar respondendo a todo mundo, queria eu poder, mas não posso, então, eu abri o clube de membros para dar uma atenção mais específica a quem realmente tem uma necessidade e está disposto a estar, digamos assim, a pagar, de certa forma, pela, pela ajuda, porque, toma um pouco do nosso tempo, muita gente chega às vezes querendo descobrir defeitos em aparelhos, então, galera, é muito corrido aqui o tempo da gente mesmo, infelizmente, a gente não tem como fazer isso para todos, galera, está aí, eu tenho certeza que deve ter ajudado bastante esse tipo de vídeo aqui que a gente traz assim, raiz mesmo, mas eu sei que vocês que estão acompanhando até o final com certeza acabam aprendendo muita coisa aí ou então em uma forma de entretenimento, eu disse no início que esse vídeo é mais para quem tem uma experiência um pouco elevada, não deixa de ser, mas aqui eu sei que tem muita gente que acompanha no canal aqui que são engenheiros eletrônicos, que são pessoas que têm um conhecimento avançadíssimo que eu enxergo a minha insignificância e que o nosso canal aqui não é para passar esse tipo de conteúdo muito técnico, muito cheio de cálculo, não, aqui é uma forma mais simplificada passando aqui o meu dia a dia, o que eu tenho aprendido durante a minha vida, então galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, fica todos com Deus, aquele abraço e outra coisa, abraço para todos aí que estão chegando no canal a partir desse vídeo aí, viu galera, deixa aí seu salve aí nos comentários que em próximos vídeos eu vou estar agradecendo aí a galera, valeu galera, aquele abraço!